Vamos lá, vamos testar minha voz aqui, hein? Quando eles perguntarem alguma coisa, a gente testa aquela voz de mulher Faz uma bem sensual, mas eu nunca consigo fazer Nossa, senão eu tô até vendo Depois eu vejo esse bagulho do jogo, galera Pra mim o jogo tá normal Meio Que fofo, hein? A Barbosa matou o cara ali, velho Tá com tique Pega, galera, o carro picou Moça, moça Tá tudo bem? Tá ótimo Pelo jeito, não Acho que esse daí não tem mais salvação, não É, quatro portas, graças a Deus Chamou, cadê o chamou? Chamou o chamou Nossa, que... Meu Deus, meu Deus Acho que agora não tem mais jeito, não Ai, mano Marinha aqui no carro Nossa senhora Mano, eu não sei se eu vou conseguir fazer uma voz Eu não sei se eu vou conseguir fazer uma voz de mulher, mano Sério, vai ser foda Eu vou tentar, tá, galera? Se ficar muito ruim, vocês me falam Nossa, olha a roda do carro Meu Deus do céu, Berg O que vocês acham de fazer uma oração aqui Que a gente chegou vivo no local Amei Gente, o que vocês acharam da minha voz, hein? Nossa, olha a roda do carro Nossa, olha a roda do carro Nossa, olha a roda do carro Oi, gente Oi, gente Como vocês estão, gente? Olá, taca na cara Oi, gente Tudo bom? Olá, Claudio Boa noite Boa noite Ah, cadê meu marido? Acho que ele se perdeu, senhora Ué, eu não sabia quando eu morava Que eu era casado com a Xuxa Meneghel, não Cala a boca, gente Cadê você, amor? Tô no espírito Cadê você, amor? Eu tô te vendo Eu quero te apalpar Cadê? Ele não me ajuda, mano Que filha da puta Ai, velho Cadê o Henrique? Alguém sabe do Henrique? Eu tô com saudade dele Henrique! Vocês chamaram uma gata Eu só estudei, mas achei que só eu tinha estudado Henrique! Percebi só agora, ô Xuxa Xuxa Meneghel Percebi só agora? Ó, tá, cara Eu acho que eu tô desculpeado Os policiais roubaram meu óculos, cara Os policiais roubaram meu óculos Olha só Ó, onde que tá o Henrique? Ai, mano, eu não consigo, velho Na moral Tá pegando fogo, bicho? Vem cá, amor Ó meu amor Henrique! Vem cá, Henrique, vem cá Sabe que barulho é esse? Sabe, Henrique? Não, não, não sei Não, não sei Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala pra mim Fala Fala pra mim Eu desculpei que eu não consigo Ai, caralho, velho Ai, mano Espera um pouco, espera um pouco Vamos fotografar esse momento Olá, pessoa Estamos aqui fazendo um vlog Agora o cara virou youtuber Um casalão Esse retardado vai virar youtuber Assim do nada Nossa, você é muito lindo Sexy Sem ser vulgar Isso, agora ficou melhor Olha, olha o molejo Molejo Cara Nossa, agora completou Nossa, o melhor casal, mano Na moral Casal sensual Olha nessa calcinha Olha aqui, velho O Claudio Não, f*** Sexo Eu não aguentei Eu não aguentei Ai, tá linda Tá linda Tá linda Depois que o Milton te chamou de Claudinho ontem Ai, mano, na moral Depois que o Milton te chamou de Claudinho ontem Gente, vocês se importam de passar no hospital antes de vir vender? Não, não, claro O que não? Ô, na moral Porra, eu faço uma voz de mulher muito bonita, né? Xuxa, não tem uma trilharia pra gente? Deixa tudo a forma aqui, por favor Melhor motorista da vida Vai trabalhar de Uber É, pra não chamar muita atenção Quase nada Quase nada, quase nada Ai, mano Na moral, velho A gente podia, né, pegar esses diamantes de volta, não é mesmo? Bem aqui onde eu estou, aqui, ó É, mas a polícia vai chegar, né, meu amor? É, vamos ficar esperando o nosso plano, mas a ideia é a gente levar toda essa loja pra gente Ontem não deu certo, mas vai dar certo Vou Eu acho que dá muito dinheiro isso aqui, hein? Vamos no banco ver o dinheiro que a gente tem E se eu guardar, né? Muito boa, Madalena Sempre espero Obrigado, obrigado Que amor da porra Exato É que aquele cara mexeu comigo Quanto que vocês tem aí no banco? Você fez seriado lá do Nartos, né, cara? Eu tenho 6.400 Eu tenho 7.000 Quem mais tem dinheiro aí? Você é rico? Eu tenho 5.700 Eu tenho 4.000 3.95 Dá pra gente comprar uma arma já pra mais um pessoal da gangue O que vocês acham? Chutar todo o dinheiro e compra Já dá pra saltar Já dá pra saltar Já dá pra saltar Onde é que você mora? Então Ok, ok Tem que sacar, é isso Não, não, senhora Ele vai direto pra sua conta E a nave espacial O senhor hoje tá um piadista Taca muito burro Puta que pariu Tem um Samu ali na frente meio copuco 20.000 Olha, Samu aí Quem que vai ficar com o dinheiro? Bom dia, Samu Como é que tá sendo o seu trabalho? Olá, senhor Qual que é o seu nome, senhor? Ah, então é você Eu sou o Zé da esquina Não, senhor Não, senhor Vamos cuidar com esse Samu Que ele é maluco, hein Vamos fazer nosso serviço Deixa ele aí Deixa ele aí Vambora, vambora Aí sim, hein Tem um redskin Vamos pra loja de arma Vem, 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 vambora Bora, bora, bora Opa, entrou no... Aqui, ó Aqui, ó É aqui, ó Quem vai pegar Tem que juntar o dinheiro Tem que juntar o dinheiro Quanto é o dinheiro? Junta tudo com alguém E a gente... E a pessoa compra Tem que comprar bala também Tá bom, Henrique O Claudio Foi aqui que a Anitta fez o clipe Acredito? Acredito Eu tava dançando com ela Cadê? Cadê o Taka? Vai, Taka 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 Sim, hein Não acredito Você dançou com ela Dancei Rebolei Minha população Todo Quer dançar junto Com ela também Ela é muito linda Henrique Quanto de bala Você conseguiu comprar? Comprei 300 munições Que isso, cara? Vamos assaltar Vamos Vamos assaltar uma loja Duas com arma Dá pra assaltar Vamos Se a gente assaltar Vai vir uma viatura A gente consegue render O que vocês acham A gente chamar Aquele Samu safado A gente não pode Prender Samu O Henrique O que você acha Se a gente roubar Um azar para a polícia? Vamos roubar o que? Sequestrar a polícia Para roubar as armas dele Vamos Vamos sim Você prefere Você prefere roubar Roubar direto A ferida do tio Zé? Deixe o seu like No vídeo Deixe o seu like No vídeo Deixe o seu like No vídeo Oh, na moral galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein? Então por favor Seja o dedão no like Que é nóis Woo!